Temos Venham 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 celebrar Amor Mulheres e homens De todas as culturas Venham celebrar Repartir o pão Do só pensamento Do só coração Venham 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 celebrar A vida Venham 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 celebrar Amor Venham os revoltos De nosso padrinho Sincero Romão Venham celebrar Esta santa missa A deslovação Venham 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 celebrar A vida Venham 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 No amor de Cristo Reunidos Reunidos irmãos e mães No amor do Senhor Invoquemos a sua misericórdia Invoquemos o seu perdão Ele que nos convida E nos prepara Para este banquete eucarístico No preço Venham Avenida Mateo Filmedo O Filmedo Filmedo Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós. Cristo que vou recher na cruz pelos nossos pecados, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós, Senhor, fonte de amor e misericórdia, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós. Deus, nosso Pai, tenha piedade e tenha misericórdia de todos nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 guardemos fielmente os vossos mandamentos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé perto dele Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostou-se por terra e disse Meu Senhor, se ganhei tua amizade peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore Farei servir um pouco de pão para refazer-lhes vossas forças antes de continuar a viagem Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo Eles responderam Faze como disseste Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse Toma depressa três medidas da mais fina farinha Amassa alguns pães e assa-los Depois, Abraão correu até o rebanho pegou um bezerro dos mais tenros e melhores E deu a um criado para que o preparasse sem demora A seguir, foi buscar a colhada, leite e o bezerro assado E pôs tudo diante deles Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles debaixo da árvore enquanto comiam E eles lhe perguntaram Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda Respondeu ele E um deles disse Voltarei sem falta No ano que vem Por este tempo E Sara, tua mulher Já terá um filho Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor, quem morará em vossa casa 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 É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu índio e não solta em calúnia sua língua Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Quem nada prejudica o seu irmão, nem corre nisso do seu vizinho Que não dá valor algum ao homem livre Mas honra os que respeitam o Senhor Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Não empresta o seu dinheiro com usura Nem se deixa subordar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Jamais vacilará quem vive assim Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós E procuro completar na minha própria carne O que falta das tribulações de Cristo Em solidariedade com o seu corpo Isto é, a igreja A ela eu sinto Exercendo o cargo que Deus me confiou E vos transmiti a palavra de Deus Em sua plenitude O mistério é escondido por séculos e gerações Mas agora revelado aos seus santos A estes Deus quis manifestar Como é rico e glorioso entre as nações Este mistério A presença de Cristo em vós A esperança da glória Nós o anunciamos Admoestando a todos e ensinando a todos Com toda sabedoria Para todos tornar perfeitos Em sua união com Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Eu lhes estou tecendo a palavra do Senhor Direto o coração E que propôs em muitos frutos até o fim Perseveram-te Aleluia! O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas! Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Marta, que ela... Manda que ela venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada com muita coisa Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! Carecimo Padre Paulo Paroco desta paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aqui em Farias Brito Carecimo Padre Acurso Reitor Do nosso seminário Em Teologia Queridos seminaristas Que hoje Conclui A sua missão de férias Após Ter Exercido ações pastorais Nesta paróquia Certamente muitos de vocês Que moram aqui Tanto na cidade De Farias Brito Como nas comunidades Devem ter recebido A visita Desses seminaristas Quem de vocês Recebeu seus seminaristas em casa Levanta o braço aí Olha aí Que bom Muito bem Graças a Deus Muitos de vocês Muitos de vocês Muitos de vocês foram visitados E queridos irmãos e irmãs Paroquianos aqui de Nossa Senhora da Conceição Mas também devotos O padre Cícero Romão Batista Hoje recordamos os seus 85 anos de vida eterna A palavra de Deus Ela deve sempre Em primeiro lugar Ser entendida E acolhida por nós E em segundo lugar Ela deve provocar em nós Conversar Deve provocar em nós Mudança de vida Ninguém escuta Ou ninguém deve escutar A palavra de Deus Para continuar a vida Do mesmo jeito Todas as vezes Em que nós Escutamos a palavra de Deus É porque nós queremos Praticá-la E a prática Da palavra de Deus Exige de nós Conversão Exige de nós Mudança de vida Porque é essa vida humana Que se adequa A palavra Se adequa Ao ensinamento Do Senhor Por isso A palavra de Deus É uma palavra viva Que produz em nós O efeito da graça Necessária Que Ele nos dá Minha leitura Tirada do livro do Gênesis Nos mostra Esse acolhimento Essa hospitalidade De Abraão Ele que recebe Sem saber Três peregrinos Que na verdade Acabam representando A trindade santa Quantas vezes Deus Não nos visita De forma diferenciada Quantas vezes Nós Temos Estas possibilidades De acolher Ao irmão Acolhendo O próprio Deus O próprio Senhor Não esqueçam O que Jesus Mesmo disse Todas as vezes Em que vocês Fizeram isso Ao menor Dos meus irmãos Foi a mim Foi a mim mesmo Que vocês Fizeram Então hoje Nessa leitura Abraão Acolhe Esses três peregrinos Sem saber Quem era Mas acolhe Porque faz parte Da sua hospitalidade Faz parte Do seu acolhimento O judeu O bom judeu Tem essa característica De acolher bem As pessoas Entrar na casa Significa Entrar na família Entrar na vida Por isso Abraão Convida Esses três Para entrarem Na tenda A tenda Ela não é Uma habitação Fixa Ela é Uma habitação Do deserto Por isso Os caminheiros Os caminhantes Não tem morada Fixa O povo de Deus Que caminha no deserto Ele pernoita Na tenda Mas a tenda É o lugar Da reunião É o lugar Da alimentação É o lugar Da reunião Do encontro Da comunidade Das pessoas Ali todos São incluídos E ali todos São Acolhidos Como filhos E filhas De Deus Irmãos Irmães Um dos outros Então Abraão Acolhe Esses três Peregrinos E é interessante Porque toda Experiência De Deus Na vida Dos homens E das mulheres Que tem fé E fazem Essa experiência Elas criam Marcas A leitura De hoje Diz que Ele estava Debaixo De uma árvore Chamada Mambré Portanto É essa árvore Que vai recordar A Abraão Esse encontro Que ele realizou Com o próprio Deus Um encontro Frutífero Porque A conclusão Desse encontro É a promessa A Sara De que no próximo ano Ela geraria Um novo filho Uma herança Importante Desse casal Como é bom Queridos irmãos Irmães Nós sermos Acolhedores Como é bom Também nós Sermos visitadores Como é bom Sair Muitas vezes Do nosso Comodismo Do nosso Aconchego Ir ao encontro Das pessoas Visitar A visita Não deve ser Apenas Uma atividade Mas deve ser Um modo De ser Dos discípulos E discípulas Do Senhor Deve ser Uma maneira Um jeito De nós Vivermos Para ir Ao encontro Das pessoas E nesse encontro Nós Partilharmos O que nós Estamos levando Mas acolhermos Também Aquilo que Aquele que Nos recebe Nos oferece A experiência A experiência De vida A sua fé Os seus sonhos Os seus desejos Tudo isso faz parte Daqueles que se encontram E daqueles que Partilhando O seu encontro Estabelece Um compromisso Com a vida Com a vida E com o reino Uma das coisas Que Mais Jesus Fez Foi visitar As pessoas Jesus Jesus Não parava Jesus Caminhava Jesus Não ficava Fixo No lugar Não esperava Que o povo Viesse a ele Ele ia Ao encontro Do povo Ele ia Encontro Das famílias Ele ia Encontro Das realidades Vividas Vividas Pelo povo E o evangelho De hoje Nós acabamos De ouvir Nos mostra Jesus Visitando Uma família Essa família Que morava Em Betânia Uma cidadezinha Bem próximo De Jerusalém Quantas vezes Jesus ali Não pernoitou A tal ponto De criar Amizade Com essa família Marta e Maria São irmãs De Lázaro Cuja morte Jesus chorou E cuja amizade Fez com que Jesus também Ressuscitasse Lázaro A cena Que o Lucas Hoje Nos revela É desse diálogo Entre Marta E Maria Na verdade Maria E Marta Representa Dois modos De viver A vida Nenhum É superior A outro Todos Dois São importantes Peço Peço que O bom É nós Criarmos Um equilíbrio Entre A vida Ativa E a vida Contemplativa Entre oração E trabalho E trabalho Parte da sua casa Acolhendo Acolhendo Só trabalhando O segredo da vida É equilibrar Equilibrar Ajustar O trabalho E a oração O trabalho E a complicação Agora É importante Que em cada momento Desse Se priorize É bom que No trabalho Todos trabalhem É bom que Na oração Todos É bom que Quando nós Nos reunamos Tenhamos sempre Um objetivo Uma clareza Daquilo que nós Estamos fazendo Agora Por exemplo Se alguém Reclamasse Que estava Trabalhando E nós Aqui rezando Nós íamos dizer Não, mas agora Essa hora É para rezar Não é hora De trabalhar Agora é hora De ouvir A palavra de Deus É hora De silenciar Aliás Todos Os que subiram Essa montanha De Kiko Um carro Subiram Subiram aqui Com esse objetivo De rezar Certamente Deve ter Muita gente Andando Fora das ruas Mas não era Esse o objetivo Então Aqui Jesus Também vai dizer Vocês escolheram Vocês escolheram a melhor Parte Que nós Viemos aqui Para rezar Para contemplar Para aprendizar Para partilhar A palavra de Deus Para nos alimentar Da sua palavra Nós também Nós também E nos alimentar Do seu corpo Do seu pão Eucarístico Em cada momento Na vida Tem uma prioridade Cada momento Na vida Tem uma especificidade Hora de rezar Rezar Hora de trabalhar Trabalhar Hora de dormir Dormir Precisa descansar Precisa Então o que Jesus quer É justamente É valorizar Esses momentos É dar um significado Para esses momentos Tal modo Que a gente possa Viver bem Cada momento E cada situação E assim Escolher a melhor parte Nós Escolhemos A melhor parte Quando nós fazemos Com convicção Quando nós Sabemos O que nós Estamos fazendo Quando nós Temos consciência Daquilo que nós Fazemos E quando nós Sabemos Que aquilo Que nós Estamos fazendo Vai ter um sentido Na nossa vida Não para esse Momento imediato Mas Sobretudo Para o que há de vir Para o que nós Vamos encontrar Certamente Quando nós Descermos Essa serra Desceremos Alimentados Com essa palavra Desceremos Fortificados Com esse Conto Que aqui Nós Realizamos E certamente Nós comentaremos Com aqueles Que não puderam vir Diremos a ele O que nós Aqui experimentamos O que nós Aqui Acolhemos E certamente E certamente A forma O modo Como nós Faremos Isso Causa Lá neles Um desejo De no próximo Ano Também Estar aqui Como é bom Nós Escutarmos A palavra De Deus Como é bom Nós Acolhermos Essa palavra Porque fazendo Isso Nós Estaremos Também Acolhendo Outros Irmãos Irmães Que certamente Necessitam E precisam Também Dessa Graça De Deus Em suas vidas Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Queima de pé E professemos Juntos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra Que em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Ele foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado Na direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Revisão Jogados Diz Dos mortos Reino Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Recorramos ao nosso Pai Peçamos Coloquemos Em seu coração As nossas orações Os nossos pedidos Confiantes De que foi Ele mesmo Quem nos disse Pedi E receberei Batei E a porta Seria Aberta Peçamos Peçamos com convicção Peçamos com quem Necessita Com quem é carente Com quem tem necessidade Dessa graça de Deus Em nossas vidas Após cada prece Respondemos Visitai-nos Senhor Com vosso amor Visitai-nos Senhor Com vosso amor Abraão acolheu os Horasqueiros Que se aproximaram De sua casa Vazei Senhor Que a igreja Seja sempre Acolhedora De todos os que Dela se aproximam Nós vos rogamos Visitai-nos Senhor Com vosso amor Marta Estava ocupada Com os muitos Afazeres Iluminai As autoridades Constituídas Para que Priorizem O bem do povo E se preocupem Em garantir-lhe Trabalho e dignidade Nós vos rogamos Visitai-nos Senhor Com vosso amor Maria Sentou-se aos pés Do Mestre Para escutá-lo Ajudai-nos Vossos fiéis A acolher Os ensinamentos De Jesus Para que Cresçam na união Com Ele Nós vos rogamos Visitai-nos Senhor Com vosso amor As irmãs Do Evangelho Representam Duas faces Da vida cristã Iluminai-vos Para que saibamos Equilibrar as atividades Cotidianas Com a oração Nós vos rogamos Visitai-nos Senhor Com vosso amor Paulo Paulo se alegra Com as tribulações Sofridas Por solitariedade Ao corpo Eclesial De Cristo Abençoai-nos Que se opõem Com alegria A serviço Da comunidade E santificai Todo esforço E sacrifício Realizado Por amor Ao vosso filho Nós vos rogamos Visitai-nos Senhor Com vosso amor Pela romaria De nossa diocese Nessa dimensão Unidade do Espírito Santo Amém 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 Recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Flores e espinhos, dor e alegria Quais mães e filhos diante do altar A nossa oferta em nós oferta A nossa dor em, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor A vida nova, nova família E celebramos a vida em lugar Tua vontade vem com a cura É só saber eu me partilhar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Levar-se-os à plenitude os sacrifícios da antiga aliança Santificai como de Abel O nosso sacrifício Para que os dões que cada um trouxe em vossa honra Possam servir para a salvação de todos Amém O Senhor esteja convosco Cheios de alegria e esperança Unimos-nos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus é o universo do céu e da terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus é o universo do céu e da terra Osana, 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 osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas, nas alturas Deus tem simulou o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas, nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda ao Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Vazei de nós o seu corpo e o seu Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos falecidos Oitenta e cinco anos E vida eterna Do nosso querido Padrinho Cícero Vamos também lembrar Dos nossos familiares Parentes, amigos Eles que morreram na esperança Da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós aqui reunidos Nós te agradecemos Por esta oportunidade Em celebrarmos a Quinta Romaria Na nossa paróquia Agradecemos pelos nossos seminaristas Teólogos Que estiveram presente Realizando as missões Na nossa paróquia Por todas as pessoas Que nos ajudaram Para a realização Desta Romaria E aqueles que pediram As nossas orações Os que vieram pagar Suas promessas Enfim, Pai Tende piedade de todos nós E dai-nos um dia Participarmos da vida eterna Com a Virgem Maria Imaculada Conceição Mãe de Deus e Nossa Com São José Seu castíssimo esposo E os santos apóstolos E todos que neste mundo Vem serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concevei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo Em Cristo Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos, irmãos e irmãs Com amor e com confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador Vosso reino, poder e glória para sempre Senhor Jesus Cristo Discessos aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco Na voz de Cristo Irmãos e irmãs saudáveis Uns aos outros No amor de Cristo Eu te descritirás o pecado Do mundo Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Verdade de nós O reino de Deus Sentirás o pecado Do mundo Do mundo Trai-nos a paz Trai-nos a paz Trai-nos a paz Trai-nos a paz A vossa paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele Encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Senhor Eu não sou dito Que tenteis A minha morada Mas dizemos a palavra Poderoso Saif Sele Saif As Saif 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 As Saif Estou procurando Jesus, meu Salvador Que por amor se fez nossa comida Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor O coração em paz e com alegria O reino se aproxima do altar Pra receber Jesus da Eucaristia Com devoção, Senhor, ninguém empurrar Pra receber Jesus da Eucaristia Com devoção, Senhor, ninguém empurrar O coração todo cheio de esperança Quando Deus se aproxima do altar E participa com toda confiança Da Santa Missa para poder comunicar E participa com toda confiança Da Santa Missa para poder comunicar Chegando ao fim de uma longa caminhada Com devoção, Senhor, ninguém empurrar Com devoção, Senhor, ninguém empurrar Com devoção, Senhor, ninguém empurrar E participa com toda confiança O pão da vida E participa com toda confiança O pão da vida e a santa doutrina São para eles força e sustentação A quinta-feira da semana da paixão Jesus convida a todos seus amigos Para comer de um só e mesmo pão E assim ouvidos não ter mais inimigos Para comer de um só e mesmo pão E assim ouvidos não ter mais inimigos Vou procurando Jesus, meu Salvador E por amor se fez nossa comida Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor A mesa está pronta Vamos colocar o sangue de Jesus Que aqui presente está A mesa está pronta A mesa está pronta Vamos contar Porque sangue de Jesus Que aqui presente está No vinho e no pão Jesus é refeição Vamos a libertar A mesa está pronta Vamos contar Vamos contar O que sangue de Jesus Que aqui presente está Todos sejam convidados A comer do pão sagrado A comer do pão sagrado Que Jesus preparou A festa da quartilha Vamos com alegria Ao refeição A comer do Senhor A comer do pão sagrado A comer do pão sagrado A comer do pão visitado Vamos contar Vamos contar A comer do pão sagrado A comer do pão sagrado Vamos convocar, amar e perdoar Que nos tens ofendido Senhor de a nossa casa Faz a tua morada e renova a nossa vida Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Jesus Cristo é a glória, onde tem misericórdia É glória e amor Onde um partilhado, salvado e amado Onde sangue do Senhor Apesar esta glória, vamos convocar Senhor, dai-vos coragem Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui presente está Apesar esta glória, vamos convocar Onde sangue de Jesus que aqui dentro está Obrigado. Obrigado. Amém. Posso muito obrigado a todos que colaboraram para a realização desta Quinta Romaria ao Pontal do Padre Cícero Romão Batista. Hoje, celebrando seus 85 anos de vida eterna. Então, em primeiro lugar, quero agradecer à Prefeitura Municipal de Farias Brito, na pessoa do nosso prefeito, doutor Zé Maria. Aqui também presente o secretário de Serviço Social, Lislone, que também, assim, é uma pessoa muito especial. Ele que prepara o Andu, tem todo um carinho de dedicação por este momento tão importante. Então, a Prefeitura, as secretarias, todas as secretarias, ficam à disposição da gente neste dia de hoje. A equipe do SAMU, a Polícia Militar, o Demutran, também, que está conosco. Então, só agradecer. Não quero mais dizer nome para que eu não me perca com os nomes. Agradecer também às comunidades. Vocês é que fazem esta Romaria. São vocês que promovem este momento tão importante de fé, de caminhada, de movimentação das comunidades para esta Romaria acontecer. Mais uma vez, muito obrigado por vocês nos apoiarem neste momento tão importante de fé, de caminhada e povo de Deus da nossa paróquia, de Nossa Senhora da Conceição. A todas as equipes de trabalho, a todas as equipes de trabalho, a todas as equipes de trabalho, das pastorais da nossa paróquia, o nosso muito obrigado. Aos nossos seminaristas. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Entendo. O bem que vocês fizeram às nossas comunidades. Aonde eu vou, a alegria do povo. Ai, padre, aqueles meninos são santos. Ave Maria, o Senhor mandou uns anjos para nós. Nossa, como vocês fizeram bem esses dias aos nossos paróquianos, à nossa paróquia. Só Deus e Nossa Senhora pague esse trabalho que vocês realizaram. Essa experiência. Eu imagino que para vocês também, assim como vocês deixaram para as comunidades, tenho certeza absoluta que vocês levam alguma coisa delas. para a vida de vocês, para a caminhada de vocês, de sacerdotes, que amanhã vão estar por aqui, né? Quem sabe o próximo paróquio da paróquia de Nossa Senhora da Conceição não vai estar aqui, né? Tudo é possível. Tem gente que está terminando agora, né? Então, já está bem perto. E eu, agora que sou meu segundo ano, né? Que, quem sabe, vem já substituir o padre Paulo aqui nessa comunidade. Então, assim, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Nossa Senhora, abençoe cada dia vocês nessa missão. Vocês fizeram bem não só aos paróquianos, mas a mim também. Foi muito bom ter vocês como a gente. Gente, vamos dar uma salva de palmas para esses meninos. Obrigado. Viu aí o carinho do povo de vocês? É muito grande também, viu? Então, gente, muito obrigado. Eu não vou falar muito, que já estamos aqui já caminhando para o encerramento. Agradeço mais uma vez aqui também o nosso reitor, o padre Acúcio. Ele foi um dos que apontou a nossa paróquia para acolher os estudantes, os nossos teólogos. Eu quero agradecer ao padre Acúcio por essa dádiva que o senhor deu a nós para que essa missão se realizasse na nossa paróquia. E ao nosso bispo de Alcesano. Olha, gente, uma das coisas que eu acho muito bonita em Dom Gilberto. Ele diz assim, quando eu cheguei, Dom Gilberto, vamos para mais uma romaria? Vamos, Paulo. Eu fico assim muito feliz. Que a primeira romaria foi aqui, não foi assim, da caminhada que você fez? Mas foi aqui, quatro anos consecutivos da presença dele na nossa romaria. Então, assim, vamos dar salve e palmas para o nosso bispo. Só não veio a primeira, porque ainda não estava aqui. Então, assim, parabéns para o senhor. Muito obrigado. Mais uma vez essa presença sua aqui no meio de nós. Gente, vocês gostaram dos cantores de hoje? Nossa! Vocês viram como deram show hoje aqui? Nossos parabéns para a equipe de canto. Que foi muito bem preparada, animada, ensaiada para esse momento de hoje. Parabéns para vocês, gente. Muito obrigado. Que Nossa Senhora e o meu Padrinho Cícero também intercedam por vocês no céu cada dia. Por essa missão, por esse serviço que vocês prestam à nossa paróquia. Parabéns para vocês. A equipe de som, o Sousa Som, né? Fica a equipe. Nosso muito obrigado, que chegou a tempo, está aqui. Nosso muito obrigado a toda a equipe. Valeu. Ainda tem alguma coisa depois, né? Eu vou dar a palavra para o Dom Gilberto. Ele vai dar a bênção. E os nossos estudantes ainda vão fazer uma apresentação para nós. Certo? Pode bater palmas. Não faz mal para mim. Tá bom? Tá bom? Olha aí, gente, graças a Deus. Uma sábado de palmas. Vamos acolher eles que estão vindo pela primeira vez. E quem esteve aqui ano passado? Levanta o braço. Agora, ano passado, se eu não me engano, né? Vocês saíram daqui com um compromisso. Não foi? Se eu não me engano, eu acho que eu devo ter deixado um compromisso para você. Não foi? E trazer mais um. Não foi? Olha aí. Então, todo esse pessoal que levantou aí, significa que não trouxe não. Porque senão, por isso que eu perguntei. Quem está vindo pela primeira vez, né? Quem cumpriu a promessa? Levanta o braço. Que trouxe mais um. Olha aí. Isso. Então, diga agora, bem alto, diga o nome da pessoa que você trouxe. Isso. Muito bem. Salva de palmas para os que vieram pelo convite. É? Isso. Eu já sabe. Não vou nem perguntar quem no próximo ano vai trazer mais um, né? Para que vocês já possam, com essa prática, com esse jeito, ir convidando pessoas. Durante a homenia, eu perguntei quem de vocês tinha recebido os seminaristas em suas casas. E muitos de vocês disseram, levantaram o braço, dizendo que tinham recebido. Eu vou pedir para dois de vocês, de preferência um homem e uma mulher, de comunidades diferentes, né? Venham aqui, me dizer, porque daqui a pouco eu vou me reunir com eles, com o padre e com o reitor, para ouvir, né? Ouvir um pouco como é que foi essa pastoral, como é que foi esses dias. E provocá-los também, né? Provocá-los. Que se uma coisa que eu zelo, é para que os nossos futuros padres sejam padres do povo. Padres do povo. Que visitem as casas. Que façam pastoral. Que não fiquem só no sacramento, não. Sacramento é importante. Mas o padre não deve ficar só no sacramento. Tem que fazer pastoral. Tem que dar formação para o povo. O povo precisa de formação. Olha, ontem, ontem eu estive lá em Barbalha. Tinha mais de 300 pessoas. Eu fui dar um curso de liturgia para eles. Tinha mais de 300. E alguém me dizia assim, nunca nós tivemos uma formação de liturgia aqui. Nunca. Meu Deus do céu. Né? Ave Maria. Né? Então o padre é aquele que caminha, que vai ao encontro das realidades. Que dá formação para o povo. Que vive a pobreza de Jesus. Então é isso que nós temos que cuidar na formação de hoje. E o Papa Francisco tem insistido muito. Né? E por isso ele dá o exemplo também. Né? Ele não só existe com a palavra, mas com o exemplo. Então eu quero que dois de vocês venham aqui para me dizer o seguinte. O que foi que eles fizeram lá na comunidade de vocês? Duas pessoas. Vem para me dizer o que foi que eles fizeram lá na comunidade. A comunidade de vocês. E depois. Né? Como é que vocês estão vendo? Será que eles vão ser realmente bom padres? Será que eles vão dar conta do recado? Será que eles vão se comprometer com a comunidade? Eu já tenho um aqui. Venha. Agora um homem. Um homem. Eu quero um homem agora. Né? Cadê? Vem um homem. Já tem a mulher aqui. Pera aí. Agora eu quero um homem. E cadê os homens? Hein? Tá aqui. Pronto. É um jovem. Que bom. Bonito. Dê agora. Me diga. O que foi que eles fizeram lá na sua comunidade? Eu sou da comunidade Tabuleiro. Meu nome é Francisca. Mas me conheço com a Eusa. Esses meninos foram um amor. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Três dias para mim. Foi três horas que nós ficamos com eles. Eles evangelizaram. Fizeram muitas visitas. Nós não paremos. Até dormir tarde. Nós dormíamos. Porque tinha muito o que fazer. E o tempo foi pouco. Foi corrido. Mas foi muito proveitoso. Foi uma maravilha. Quando eles saíram da nossa comunidade. Ficamos todo mundo assim. Queto no lugar. Parecia que tinha desabado uma coisa. Porque o tempo foi pouco. E não deu para a gente realizar. Nem um terço do que a gente tinha que fazer. Eles são uma benção. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E para lá foi Mar e Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu tive a oportunidade de... Durante a festa da Betânia, né? A gente teve dois seminaristas lá. O Manel e o Cícero. E foram peças fundamentais. Foram peças chaves para a nossa comunidade. Na Durante a Festa. Todo dia eles estavam em um trecho. Ou em uma comunidade diferente lá, né? Passaram as nove noites. Em trechos diferentes. Evangelizando. Porta a porta. Às vezes não era Cícero. Não era, mano. Cadê o... Ah, Cícero está aqui. O Manel está ali. E foram realmente peças fundamentais. Na nossa festa. Apresentaram muito. Durante os outros dias, passaram... Os outros também foram, né? Participar da festa durante a novena. E também deixaram o seu... Seu pouquinho de saber lá pra gente. Compartilharam com a gente esse saber deles. Tivemos mais experiência também com os anjos que vieram pra ajudar a gente na música, né? Principalmente o... O Leôncio. Leôncio. Eu todo mundo quer chamar ele de Leôncio. Mas é Leôncio. Leôncio ajuda muito, 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 porque ele tem um conhecimento técnico de música, né? E ajudou muito a gente. Aí teve ainda mais dois que, junto dele, ajudou a gente. Que foi o... Ma... Ma... Maikel. É assim mesmo? É. Nome complicado. E teve o... Edmo. Que também nos ajudaram. Então, eu, mais que ninguém, posso falar assim que aproveitei... Tem assim... Sabe como você pega um pano e sai espremendo, espremendo, espremendo os meninos? Sai espremendo mesmo deles. Então, realmente, nos amamos muito desses rapazes aqui. Muito bem. Uma salva de palmas também. Agora, a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é o que vocês esperam deles se eles se tornarem padres, né? O que é que vocês esperam deles? O que é que vocês esperam? Eu espero que eles sejam os bons padres. Assim como eles já estão agora, já são bons, imagina quando eles for padre. Eu espero muito, 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 muito deles. O que eu espero é que voltem, né? Que voltem para ajudar a gente também, quando for padre. Principalmente, eu estou puxando aqui a sardinha para a Betânia. Está ali o pessoal da Betânia, ó. E a gente tem uma festa aí. E gosta de levar muitos padres para lá, né? Então, vocês, seminaristas, podem continuar indo todo ano. E também, quando padre, podem ir também. Vamos para lá, podem ir. Não se preocupe, não, de lá a gente acolhe. Muito bem. Então, que bom, né? Que bom. Próximo ano, serão outras paróquias, né? Que certamente receberão. E assim é um momento também para que eles possam conhecer as paróquias da diocese. São 60 paróquias da diocese. E certamente eles terminarão os estágios e não visitarão todas. Mas, pelo menos, visitarão algumas dessas paróquias. Fiquemos de pé. E recebamos agora essa bênção. A bênção do envio. A bênção que nos dá essa graça de Deus para fazermos a missão. Somos abençoados para sair com o missionário do Senhor. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa missão. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Vamos aguardar um pouquinho para a apresentação dos meninos. Vamos lá, né? Após a apresentação dos meninos, haverá o sorteio do Entre Amigos, dos cinco prêmios, como está previsto. Quem ainda não adquiriu, ainda tem tempo para adquirir, tem Isabel. Pode ainda adquirir. Estamos lá debaixo do pé de Joá fazendo a venda. Ok? São cinco prêmios. A cautela custa apenas dois reais. São cinco prêmios. São cinco prêmios. E oiçom. Oi. Amém. Amém. Oi, 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 oi. Boa noite. Tá fraco, minha gente? Boa noite. Boa noite. Viva o Padre Cícero. Viva Nossa Senhora. Viva. Então, nós, seminaristas, vamos agora fazer uma apresentação que também é uma homenagem a meu Padrinho Cícero. Tá bom? Então, acompanhe. Quem quiser fique de pé pra cantar, pra dançar, pra louvar com gente. Tá certo? Então, vamos lá. Salve meu Padrinho Cícero junto com Nossa Senhora. Meu Padrinho as nossas vozes pede com esses louvores Meu Padrinho as nossas vozes pede com esses louvores rogai por nós lá no céu A santa A santa vingem muitas gores Lembrai-vos 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 Meu Padre o Cícero Que somos Vossos romeiros Lembrai-vos Meu Padre o Cícero Que somos Vossos romeiros Abençoai Abençoai Terra Nosso Grande Juazeiro Abençoai Nossa Terra Nosso Grande Juazeiro Agora meu livro Palavra padre O Person Que somos Palavra O pessoal Palavra O Cícero O Pai Temer pessoas Seis Palavra O Pai O Pai Sim, sim, a mãe de Deus nas cadeiras Que caminho tão longe cheio de pedra e areia Que caminho tão longe cheio de pedra e areia Só vocês Recolhe o bom peregrino na mãe de Deus nas cadeiras Recolhe o bom peregrino da mãe de Deus nas cadeiras No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu Por causa da lomidora da mãe de Deus nas cadeiras Por causa da lomidora da mãe de Deus nas cadeiras A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou Formamos grande família de Cristo nosso Senhor Formamos grande família de Cristo nosso Senhor A Virgem Mãe, Nossa Senhora das Dores Mãe de Deus e 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 Mãe das Dores e Mãe das Dores E hoje e hoje para sempre nos entregamos Mãe de Deus e 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 Mãe de Deus Que hoje, para sempre, nos entregamos a vós E a Jesus renovamos essa mesma entrega E é total e sem reserva Ainda que nos custe a morte Mãe de Deus, que hoje, para sempre, nos entregamos a vós Nos contamos por nossa mãe e nossa mestra aqui na terra Como nossa soberana E torna de cada um de nós Mãe de Deus e mãe nossa Mãe soberana Que hoje, para sempre, nos entregamos a vós Agora sim, agora sim Vem da fraternidade Vem da fraternidade Vem da fraternidade Jesus Cristo Jesus Cristo no Calvário A Deus Pai se entregou Vencendo a maldade Seu amor Ele provou Vencendo a maldade Seu amor Ele provou O exemplo de Maria Que a todos perdoou Vamos mais e mais Vamos mais e mais O exemplo de Maria Que a todos perdoou A morte de seu amor Ele provou A morte de seu filho Ela nunca se vingou Combater a injustiça É o dever do cristão Combater a injustiça É o dever do cristão Não é a violência Que resolve a questão Não é a violência Que resolve a questão Seu amor Ele está vivo Ele está vivo, o Padre não está bom Olha lá, no alto do orto Ele está vivo, o Padre não está bom Viva o Padre Viva o Padre Viva o Padre Viva também Vem da minha Viva o Padre Viva o Padre Viva também Vem da minha E todos os anos Setembro e novembro Vou ajuacir Alegre e contente Cantando na frente Sou mais um homem Vou ver meu padrinho Te puxo cheio, barriga vazia Ele é o meu pai Ele é o meu sangue Agora são vocês bem bonitos Olha lá no alto do outro Ele está vivo, o padre não está bom Olha lá no alto do outro Ele está vivo, o padre não está bom Olha lá no alto do outro Ele está vivo, o padre não está bom Viva o padre sincero Viva Nossa Senhora Viva a Igreja Católica Viva a Igreja Católica Viva o Seminarista Viva o Nosso Bispo Viva o Pão de Deus Então gente, muito obrigado Muito obrigado Pela presença Pela participação E até o próximo ano E viva Nossa Senhora da Construição Vamos agora fazer um sorteio Atenção para o sorteio Gente Mas está chegando aqui o sorteio Só um minutinho, está chegando já A urna